São Paulo e Bruno Covas Vamos com força, fofa e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força, fofa e fé Vamos com força, fofa e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força, fofa e fé É, é, quando é 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 força, fofa e fé Quarenta e cinco é força, fogo e fé Quarenta e cinco é força, fogo e fé